28 anos, ele foi preso, acusado de homicídio e tentativa de homicídio em 2021 no Vale do Aço. A prisão aconteceu nos Estados Unidos e foi realizada por meio de uma ação da Difusão Vermelha. A gente tem falado dessa lista de Difusão Vermelha aqui, que é um pacto, né Marcos? É acordo entre as polícias, Polícia Internacional e a nossa polícia aqui do Brasil, né Marcos? Pois é, bastante, né? A gente tem noticiado aqui no Balanço Geral dessas pessoas que são pegas lá nos Estados Unidos, né? E trazidas aqui para o Brasil e esse é mais um caso, né? Esse acusado será deportado pelo governo americano para cumprir a pena aqui no Brasil e isso deve acontecer aí nos próximos dias. Esse acusado, né? Ele foi preso por tentativa e também homicídio aqui no município de Patinga. Esse crime aconteceu em 2021 no bairro Esperança e segundo o Ministério Público de Minas Gerais, esses crimes podem estar relacionados com desavenças por tráfico de drogas no bairro Esperança. E um detalhe também é que esse acusado é responsável por chefiar o tráfico de drogas aqui na região, quando assim ele morava no Brasil, Nico. Eu volto contigo. É, e às vezes a pessoa, né Marcos, sai de um local, né? A gente tem o caso aqui de outras pessoas que vão para outros países, mas vão tentar a sorte, né? Não nesse caso aí, né? Se tem algum problema na justiça aqui, ah, eu vou para bem longe, vou para os Estados Unidos, que vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Você está devendo aqui e tem que pagar, voltar, responder ao processo. Tem direito a ampla defesa, contraditório, devido processo legal, vai contratar o advogado, não é julgado a revelia, né? Ah, mas a pessoa quer ficar nessa vida. Eu vou para outro país, lá ninguém me encontra. Ainda mais naquele país, viu Marcos? Você passou na rua, seu olho já é detectado. É, Marcos, se você passar lá na Times Square, todo mundo sabe quem é você, viu? Parece no telão lá. Fica esperto, Marcos Lessa. Depois você volta aqui no Balanço Geral.